Jesus amado Não nasci pra andar no mato Não vou cair aqui Jesus amado Ah, eu vou chegar aí amanhã Alguns momentos depois Peraí Amanhã eu chego lá Junto com meu pai que já é do sítio Pegar essas poenas que nem vai ser pra mim Vai ser pra minha irmã Olha minha irmã O que eu faço por você Você tá falando sério? Olha amigos e amigas do canal Principalmente os do Instagram Que me solicitaram esse vídeo O que eu faço por vocês Passa a faquinha Tô caindo sozinha Jesus amado Tem espinho ou não? Não Mas a Nessa disse que tinha espinho Tem meio espinho tanto Tem acho que o jeito de cortar Tipo Se dão ali Tipo de não passar a mão Acho de baixo pra cima Alguma coisa assim Olha No caso eu não tenho habilidade pra cortar Só pra segurar e levar de volta E gravar Pra chegar até aqui já foi difícil Pronto Vocês queriam ver eu passando mico aqui no meio do mato O pai tá cortando ali a panha Pra minha irmã Acho que eu vou até ficar com algumas Três ou quatro Pra fazer uma decoraçãozinha lá em casa Pra gravar pra vocês Tem ali atrás também Tem duas ali ó O bom é que eu moro ali Daí se um vizinho estiver ali me olhando Aí o mico é em dobro Tá bom Não basta gravar pro YouTube Tem que recolher do lado de casa Tem mais um ali Tem mais um ali Pode ser o último né Já que já tá aqui Já leva tudo Deixa eu ver Tem que tirar a cara Tem que secar a faca né Vou dar de arrebentar Esse ó Deu Pra não dizer que eu não Eu não recolhi um Ah, essa é a vida de blogueira É a blogueira rica Botei o pé na água Ai, na lama ainda É a blogueira de baixa renda Mas a minha amiga é Bruna É o pé Perdei do lado É o pé M gerade eu tô no meio do mato o que que eu boto a moto talvez aqui em cima eu acho que atrás é melhor eu deixo direto a moto deu, tá aberto opa agora, apetei de cadar porque ali se der um matinho não é nada de macho agora que tá bom aqui o bagulho sozinha a beleza o carro tá fechado pra atravessar a rua né não basta apagar mico no meio do mato tem que ainda seguir gravando chegamos a babá né vovó ficou de babá vem filha, entra aqui, tem carro ó, os carros fazem do dois vem ó ó que a gente pegou pra tia Nessa vamos até pegar umas duas, três pra gente fazer uma decoração né oi 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 oi